Muito bom, porque aí você acaba saindo da tua bolha, né, querendo ou não. Sim. Porque aí você vai, uma amiga que às vezes aceitou estar ali, mas não é, tipo, do mesmo grupo, né, de pessoas que... Nossa, e o negócio, aleatório que eu lembrei agora, mas que eu fiquei assim, fiquei chocada, fiquei me perguntando, nossa, mas como assim? É que eu tô tendo mais ouvinte em Curitiba do que em Lages. É, você comentou. E daí, tipo, beleza, isso é ótimo, assim, mas eu fiquei me perguntando, meu Deus, mas quem será essa galera? Pois é. Porque eu até tenho amigos lá, mas é um, dois, assim, que devem ter divulgado pra uma galera, mas não sei, eu fiquei chocado, assim, nossa, quem que tá me ouvindo? Porque em Lages tem muita gente, assim, muitos amigos meus, muita gente. Isso que é o legal da plataforma, né? Ela te diz tudo, né? Nossa, e não, e te joga, né, pra todo lugar, né? Te joga, te joga, é. Ah, a síndrome da perfeição aqui, tá subindo. Subiu, né? É o que daí apareceu lá, né? Ela tava no mais popular, porque daí, no começo do meu perfil tava lá. Ah, claro que antes de você divulgar, ela já aparecia pra você, né? Já, já aparecia, tava lá. Que legal. E pra quem quiser entrar nesse grupo, é aberto, assim, pra galera? Pra quem quiser te ajudar. Eu vou entrar nesse grupo, quem tiver interesse, eu não sei que câmera eu olho. Qual câmera que tá, né? É só me mandar um direct lá no... Tá lá. Ah, ali. É só me mandar um direct lá no Insta, que eu te incluo no grupo. Vai ser um privilégio ter você lá comigo, me ajudando a divulgar meu trabalho. Ai, olha que marketing girl. Marketing girl, essa é boa. Agora, você vai ver, vai dar 200 pessoas lá. Aham, vai dar 200 pessoas. Vamos lá, gente, vamos lá. Pô, mas isso é muito massa, cara. Eu acho esse lance, assim, de um ajudar o outro, lance... É o que o Leandro Marques falou no último podcast, assim, né? Que quando cresce pra um, daqui a pouco vai... Todo mundo vai crescer. Cara, e é algo tão simples. Tipo, a pessoa tá ali no Instagram, não tá fazendo nada, e, tipo, ela só vai repostar a minha publicação, assim. E, tipo, isso é muito significativo pra mim. Sim, sim. Até pro engajamento do Instagram, todo aquele rolê do algoritmo e tal. Com certeza. Então, sei lá, a ideia do grupo, assim, foi... Veio a partir da Lou, não sei se ela tá escutando, mas ela que me deu a ideia, e tá rolando, tá dando certo. E uma curiosidade do grupo, você deixa privado pra tudo que é só você falar? Ou você deixa a galera falar também, né? Eu deixei só pra eu falar, porque senão vai... É, legal. Vai que se perde o conteúdo lá. E aí, eu deixei só pra eu falar. E aí, eu deixei só pra eu falar. E aí, eu deixei só pra eu falar.